Não foi dessa vez, gente. Eu sou a Jennifer. Eu sou o Júlio. E esse é o canal Pais e Filhos Adoção. Estamos aqui sem roteiro pra contar pra vocês aí como que foi a nossa experiência agora, tendo manifestado interesse na busca ativa do SNA. Vocês sabem que a gente tá em processo de mudança do perfil. E cada dia a mais nós temos comprovado pra nós mesmos, né, Júlio, que o nosso perfil não é aquele inicial que nós colocamos lá, né, pra habilitação, e que nós conversamos com a psicóloga. Inclusive, no dia, a gente já sabia que ia mudar, né, no dia, mas esperamos um pouco aí. Todas as coisas contribuem pra dentro daquele esquema, meu Deus, né? Mas com essa questão da busca ativa no SNA, isso ficou mais claro pra gente ainda, porque quando a gente abre a busca ativa, a gente vê lá um monte de criança, adolescente, grupos de irmãos, e a gente percebe que nós temos um desejo muito grande de adotá-los, né, e eles não fazem parte do nosso perfil totalmente restrito. Então a gente fez, né, uma manifestação lá. Dessa vez nós acreditamos que daria certo, né, Júlio? A gente se manifestou e a gente se apaixonou pelas crianças. Logicamente nós não vamos falar quem eram as crianças, porque a gente nem pode, não vamos falar as características, quantas eram e tudo mais, idade, nada, porque acho que isso deve ficar aí escondidinho, né, isso deve ser respeitado. De fato, dessa vez eu criei mais expectativa ainda, e dessa vez foi muito mais frustrante. Quando a gente olhou no sistema e viu que essas crianças já tinham sido vinculadas com alguma outra família que tinha se manifestado antes, ou quem sabe uma família que tenha um perfil mais aproximado delas. Isso. Porque o nosso perfil ainda está restrito. E a gente pretende agora, talvez nessa semana, ou durante esses dias, ajustar o nosso perfil. E dessa vez a gente achou que daria certo, por quê? Porque essas crianças já estavam anteriormente ali no SNA. A gente já tinha passado por elas, já havíamos nos interessado, mas a gente não é daqueles assim, que aí vamos fazer, aí vamos, né, fazer de qualquer jeito. A gente conversa, a gente ora, a gente coloca todas as possibilidades. Então assim, antes de fazer a manifestação, normalmente o que a gente faz? Eu, pelo menos, já coloco tudo na ponta do lápis. Eu já vejo tudo que vai precisar, quanto que vai gastar em viagem, em hotel, quanto que vai gastar, sabe, em tudo. Gente, eu coloco tudo. Aí a gente conversa, e aí sim, né, a gente decide por sim ou não. E dessa vez a gente observou que essas crianças estavam lá, e aí passaram alguns dias e elas não estavam mais. A gente pensou, nossa, adotaram essas crianças, né? E aí de repente a gente entrou de novo, passando alguns dias, e elas estavam lá, né, Júlia? A gente entrou à noite, e aí conversamos, a gente bateu o martelo, falou, não, vamos colocar ali a manifestação. E a gente tem muito cuidado com isso, né, de manifestar ali, porque fica o registro, né, que você manifestou, todas as ocorrências ali, ficam todas registradas ali no SNA. E também quando você se manifesta, manifesta interesse em adotar, se não der certo, você precisa esperar 20 dias, né, pra daí fazer uma nova manifestação. Então a gente se manifestou, escrevemos um texto, né, Júlia? Um texto que lá pode ser até mil caracteres, mas a gente poderia escrever muito mais. Colocamos lá que em uma semana a gente poderia estar lá, junto com essas crianças, pra conhecer, pra conhecer a história, não sei, né, se eles chamassem a gente, em uma semana a gente estaria lá. Fizemos os cálculos, né, dessas datas e tudo mais. Só que no outro dia, as crianças não estavam mais lá. E tava muito estranho, a gente até achou que tinha tido algum bug no sistema, não sei se teve, se não teve, porque a gente sabe que nós oramos, né, pra Deus, que se fosse da vontade dele, ele fizesse com que a gente se encontrasse de um jeito ou de outro, e se não fosse da vontade dele, que não desse certo. Então, assim, não sei se foi algum bug no sistema, mas tava estranho, né, Júlia? No nosso cadastro lá, consta assim, não há nenhuma manifestação de interesse registrada. Como não há? Se a gente fez, né, então tá tudo muito estranho. Sei que as crianças não estavam mais lá, e aí a gente ficou, a gente até esperou, né, esperamos o e-mail, a gente ficava falando, a gente ficou olhando o e-mail, todo dia, toda hora. Bom, eu ainda tô olhando o e-mail pra ver se essa criança ainda está vinculada, essas crianças ainda estão vinculadas a alguma família. Eu tô torcendo por elas, confesso, eu tô orando por elas, porque a partir do momento que eu me apaixonei por essas crianças, eu confesso que eu passei a orar por elas. Então seja feito melhor. Se o plano de Deus é que eles estejam com esta família, com quem eles estão sendo vinculadas, eu oro a Deus pra que eles sejam muito felizes. Porque eu gostaria que eles fossem felizes comigo também. Amém. E assim, só pra tirar as dúvidas de vocês, apareceu lá, realmente, né, que essas crianças já foram vinculadas com outra família e tudo mais. Então o sistema, ele dá esse feedback pra gente. Então assim, por isso que a gente precisa estar olhando ali todo dia, pra ver como que tá o andamento, né, Jú? A propósito, existe um outro grupo de irmãos que a gente não conseguiu se manifestar mais, né, e que não deu nenhuma mensagem. Isso. E que até hoje eu não sei se é um bug no sistema, eles são de outra comarca, então a gente não consegue ter notícia, informação, a não ser que a gente descubra qual que é a comarca, e o sistema não informa. Mas a gente entrega no nome de Deus. E agora a gente vai ter que dar uma acalmada mesmo, porque a gente precisa esperar 20 dias, e assim, não é sempre assim que isso acontece. Então assim, você que vai lá e olha a busca ativa, você não vai se identificar com todo mundo. Então é uma coisa assim mesmo de oração, e não sei, não dá pra explicar, né, como que a gente se identifica tanto ali. Eu acredito que existe muita singularidade, né, na nossa vida, na nossa rotina. Então existem situações onde você não consegue encaixar dentro da tua vida, na tua rotina, né, alguns perfis de criança. E a gente não pode enxergar isso de uma forma preconceituosa, mas sim a realidade, a realidade de cada família. E dessa vez a gente ficou muito triste, não deu certo, ao mesmo tempo que deu uma tristeza e uma sensação de frustração, é aquele sentimento de gratidão, porque eles encontraram sim uma família, afinal, a fafila da adoção não é pra que o casal, pra que a família encontre os seus filhos, mas pra que essas crianças encontrem família. Então a gente ficou muito grato, agradecemos a Deus, porque essa foi a vontade dele, né, mas é uma sensação estranha, assim, sabe, triste, como se você tivesse perdido realmente ali, né, os filhos que você... Não sei explicar, gente, mas você cria uma toda uma expectativa e dessa vez como a gente achou que ia dar, porque a impressão que deu é que essas crianças já tinham sido devolvidas, né, porque estavam ali, depois já não estavam, depois voltaram, a impressão que foram devolvidas. E a gente pensou que daria certo com a gente, né. Pensei, eles não vão... Agora eles vão encontrar a família deles, quando eu olhei pra eles novamente ali no sistema. Porém, eles encontraram sim, né, se Deus quiser. Espero que dê certo, né. Espero que dê certo, né. Mas só que não é a gente. Eu já tava me vendo com aquelas crianças aqui dentro. Confesso que eu já tava imaginando elas andando pela casa, nossas conversas, já tava realmente me vendo naquilo. Então, acho que é por isso que eu me frustrei e ainda estou um pouco frustrado. Porém, estamos a cada dia entregando a mão de Deus, tendo a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. A gente fica um pouco decepcionado, parece, né. Parece que não é pra ser, ao mesmo tempo a cabeça fica um pouco confusa, mas Deus nos conforta sempre, assim como tem confortado essas crianças também. Nessas abrigos, quando eles estão passando por esse processo difícil, encontrando famílias, muitas vezes tentando ali ser vinculados, às vezes não dá certo, não acontece. E eu acredito que isso é um processo pro nosso amadurecimento. E se é difícil pra gente, imagine pra eles, né. Mas isso tudo tem contribuído pra gente abrir o nosso olhar, abrir mais o nosso coração aí, perceber que a gente não precisa estar tão restrito ali, sabe, no nosso perfil. Isso vai de cada pessoa, mas a gente tem percebido muita coisa, muita coisa assim mudada aí nesse dia a dia e isso tem sido assim uma benção. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E aí E aí